Ante o Livro Espírita Melhore as suas aquisições buscando algo novo, mas compre o Livro Espírita que induzirá seu caminho à mais alta renovação. Ampare a escola que alfabetiza, mas sustente o Livro Espírita que educa. Consulte o noticiário com respeito aos sucessos do mundo, mas ouça o Livro Espírita a fim de erguer-se a horizontes mais vastos. Compareça nas obras de socialização e progresso, mas ajude o Livro Espírita na consolidação da verdadeira fraternidade. Brinde o companheiro com a novidade do dia, mas dele o Livro Espírita que é valor para toda hora. Aconselhe a utilização dos produtos que favoreçam a saúde e o asseio do corpo, mas divulgue o Livro Espírita que mantém o equilíbrio e a higiene da alma. Observe o cinema, o rádio, a televisão e as outras formas da arte buscando conhecer, mas atenda o Livro Espírita que ensina a discernir. Prestigie os métodos da lavoura e as técnicas da indústria, o comércio e as obras coletivas tanto quanto os outros campos de ação e produção, mas estimule o Livro Espírita que ilumina o trabalho. Socorra a esse ou aquele irmão caído entre as sombras da prova, mas ofereça-lhe o Livro Espírita que aclara o entendimento. Enriqueça o ambiente próprio com fatores diversos de conforto e alegria, mas recorde que o Livro Espírita é bênção de Jesus, aprimorando a vida com você e em você. O Livro Espírita é bênção de Jesus.